Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 12 de março de 2015. Sejam bem-vindos a mais uma quinta técnica. Hoje curtinha, por um problema de tempo que eu tenho, um compromisso hoje. Então vamos lá, sem delongas, começar analisando o índice Bovespa à vista, o futuro, depois o S&P e o Dow Jones. Começando aqui com o índice Bovespa à vista, nós estamos com o mercado confirmando cada vez mais esse processo dos últimos meses, como sendo uma acumulação de continuação. Tivemos uma parada ontem, hoje o mercado já voltou, fechou na linda do dia, e eu acho que nós estamos caminhando para o teste do fundo principal, que eu acho que está a 47 mil pontos. Mas eu gostaria de um bom fechamento acima de 46 mil pontos, perdão, abaixo, não é? Eu gostaria de um fechamento abaixo de 46 para confirmar que esse processo aqui está sendo rompido, porque daí o mercado está ia rompendo esse fundo e essa reta de suporte que vem do fundo lá de julho de 2013 e desse outro fundo aqui de março de 2014. E, logicamente, mais esse fundo de dezembro do ano passado. Então eu acho que é para lá que os preços estão caminhando, 46 mil pontos, mas, como eu disse, nós devemos ter suporte aqui também, suporte deve começar aqui pelos 47. Vamos ver o que o índice futuro nos fala sobre isso. Ele está até mais explícito nesse sentido. Esse é o índice futuro do terminal enfoque. Esse é um gráfico artesanal. Cada empresa de análise técnica tem um gráfico diferente do outro. O nosso nos dá muita satisfação de ver que esse fundo de 2008 coincide com esse fundo de 2013 e coincide com os fundos atuais, os dois fundos de dezembro e fevereiro e janeiro desse ano. Então aqui também está ficando muito claro que, no caso, na sua queda a partir de setembro, quando começa a ficar mais possível a reeleição da Dilma, os preços caem, fazem uma acumulação aqui entre outubro e dezembro, depois da eleição, e depois que era uma acumulação mais simples ABC. E aqui estamos fazendo uma acumulação que eu acho que no futuro vai ser chamada de retângulo. O mercado testou o topo dessa acumulação com uma deriva, caiu, fecha nas minhas do dia. Talvez ele possa ainda dar continuidade a um processo de embandeiramento, fazer mais alguns candles aí dentro do que eu acho que vai ser chamado de bandeira, e depois escapa disso e vem testar o fundo que está a 47, exatamente no índice futuro. O mercado vai encontrar seu suporte, quer dizer, ele encontrou o suporte, nas duas últimas vendas, está a 47,300, aproximadamente. Então é isso aí, 47,547,300, o mercado deve chegar e deve começar a sentir suporte. Aí nós vamos ver o que ele vai estar nos dizendo quanto à possibilidade de romper ou não esse suporte. Nós continuamos baixistas no médio e longo prazo, nós achamos que isso daqui é um processo que vai dar continuidade a baixo. entendemos que em tempo o mercado vai estar rompendo esse nível e vai vir a níveis bem mais baixos a nossa projeção para o índice futuro, em função desse retângulo que nós entendemos que está se formando, cuja projeção é 42,500, aproximadamente. Deixa um pouquinho aqui, é 42,500. É para lá que nós entendemos que os preços estão indo. O S&P e o Nasdaq, que hoje deram uma, completaram o movimento de reversão. Veja aqui o Dow Jones. Nasdaq, eu tenho um Dow Jones, né? S&P. Esse é o gráfico do Dow Jones, de 102 anos, vem desde 1913. São 102 anos, como eu disse, isso aqui é em 1929, isso aqui é uma grande queda de 1966 até 1832. Esse aqui é a grande alta que aconteceu até o estouro da bolha das contocom, do Nasdaq. Esse aqui é o topo do subprime. Os preços estão acima desse nível, mas estão dando indicação atrás, indicação de perda de força do ímputo desse processo aqui. Porque toda vez que eles rompem um topo, eles não conseguem desenvolver. A começar aqui, já de dezembro de 2013. Romperam e nos deram um bull trap, que eu considerei muito baixista na época, mas o Fed continuou a atuar, os preços continuaram subindo, mas se arrastando. Romperam esse nível, caíram. Romperam esse topo, caíram. E aí agora sim, conseguiram romper agora em outubro, quando o Fed disse que ia dar mais estímulos. Depois dessa queda aqui, que assustou um pouco os mercados. Essa queda de outubro de 2014. Aí os preços, então, fizeram uma acumulação. E romperam essa acumulação, mas romperam com uma derrida. Agora entraram para dentro de novo dessa acumulação. Agora, hoje, eles nos deram uma reversão. Clímax, em definição, reversão. Isso aqui é uma estrela da manhã, de maneira que eu acho que os Estados Unidos têm condições de ter uma alta um pouco mais acentuada aí nos próximos dias. Continuamos com a nossa ideia de baixa no curto, médio e longo prazo. Até porque quando a gente olha o S&P, vejam, ele está testando o seu nível principal. Eu estou mostrando aqui o S&P indexado pelo CPI. Indexado pelo CPI, que significa que tiramos a inflação do S&P. Então, esse é o topo do estouro das.com. Esse aqui é o topo do subprime. E nós estamos nesse que é o nível mais alto de todos os tempos. Esse S&P vem desde 1950. Então, nós estamos com 150, 65 anos de gráfico. 65 anos de gráfico. Muito bem. Então, esse aqui, e sabemos que antes disso aqui, o mercado foi mais baixo. Nós estamos no nível mais alto de todos os tempos. Isso é muito significativo, porque o nível mais alto de todos os tempos nos faz pensar. Será que nós vamos ter o mercado rompendo esse nível? Ou será que agora nós estamos aí para uma correção mais acentuada? Nós somos da teoria de que uma correção muito forte é iminente. Hoje também li no CNBC que o indicador que o Warren Buffet usa para grandes crises está também indicando eminência de uma correção que pode ser de até 50%. Eu acho que nós estamos aqui nos extertores. Então, portanto, todo cuidado é pouco. Agora, aqui tivemos de novo aqui no S&P uma formação de reversão. Reversão desse processo. Reversão desse processo projeta a Fibonacci dessa baixa. Isso pode nos levar a uma alta nos Estados Unidos. Se for até o primeiro nível aqui, vai subir só 0,2. Se for até 50% de retração, sobe 0,7. Se for até o segundo nível, sobe 1,1. Subindo até 1,1, até aqui em 2.090 no S&P, não mostrou nada. Ele apenas fez uma correção técnica, que é o que pode estar indicando essa formação de reversão aqui de Candlestick, reversão da baixa. Agora, isso também, eventualmente, pode evoluir para uma bandeira. Então, se eu não pede o olho, vê o que vai estar surgindo aqui. Muitas vezes, essas formações de reversão mostram apenas uma pequena parada dos preços para depois continuarem no sentido que estava o ímpio. Principalmente quando ela acontece lá no topo e não lá embaixo, no fundo. Quando a gente tem o mercado indo lá embaixo, aí já é uma possibilidade maior de haver uma alta maior. Mas como eu mostrei a vocês no nível mais alto de todos os tempos, até nós estamos, em termos de fechamento, nós estamos apenas 2,4% de distância no fechamento. Então, o mercado que, nesses 50, aliás, 65 anos, oscilou do fundo ao topo, oscilou 1.208%. Então, nós estamos praticamente no topo. Então, estamos baixistas aí no médio e longo prazo, mas altistas, de altistas para o estado no curto prazo no mercado americano. Vamos falar de Petrobras e Vale. Nós estamos com posições em Petrobras e em Vale. Nós estamos com várias posições. Na verdade, nós estamos com posições recomendadas, né? Nós não tomamos posições mais, mas a gente recomenda. E também, não só a posição, ou quando tomar a posição, quer dizer, o timing da posição, mas a gente acompanha os nossos clientes durante todo o processo em que a posição está em aberto, sugerindo novos níveis de estope e, eventualmente, informando que a posição foi estopada ou até sugerindo a liquidação compulsória, né? A liquidação unilateral. da posição. Então, nós estamos com todas essas posições recomendadas aqui. Vou falar para vocês, estamos com posição recomendada de compra em Alpargatas e de venda em BR Brokers, Banco do Brasil, BRF, Cirela, DASA, Eco Rodovias, Eletrobras, Eletropaulo, Gafisa, Lojas Marisa, N. Dias Branco, Minerva, Petrobras, Ultrapar e Vale. Vamos falar de Petrobras e Vale, aqui no gráfico diário. Nós, em primeiro lugar, temos isso aqui a considerar de Petrobras, né? Opsi, esse nível muito importante, traçamos Fibonacci aqui, o primeiro nível Fibonacci está em R$ 6,00, por isso que nós estamos muito baixistas. Não, não é só por isso, por uma série de razões. Já fizemos várias vezes aqui na quinta técnica a análise do petróleo. E o petróleo é uma commodity que viveu 20 anos numa faixa de preços e eu entendo que ele está voltando, ou irá voltar para essa faixa de preços e se isso acontecer, imaginem vocês, a faixa de preços vai de R$ 34 a R$ 12. Nós entendemos que o petróleo está voltando para essa faixa de preços. Se isso acontecer, não existe pré-sal, se não existir pré-sal, o Petrobras não tem como pagar as suas contas. E daí, além de ela estar endividada com R$ 135 bilhões, de dólar e na iminência do juro americano subir, na iminência do dólar subir, até o petróleo está uma tempestade perfeita. Então, se aconteceu o que eu estou imaginando, que pode acontecer com o petróleo, que seria ele voltar para a faixa de preços que esteve durante 20 anos, que está aqui, vou mostrar a vocês, assim que carregar esse cara aí, o petróleo Nova York. Essa é a faixa de preços que ele teve, escapou da faixa em 2004, por conta da farra do crédito, deu o que deu, essa queda referente ao subprime. Na queda do subprime, a gente se esquece, mas o petróleo veio a R$ 34. E agora começou a cair de novo o petróleo, ele deu uma pequena subida em fevereiro, já está caindo, rompeu hoje um suporte considerável, aqui é R$ 48. Volta para testar os R$ 44, eu acho que rompe os R$ 44, ou acumula mais um pouco. Isso aqui, sem dúvida, vejam, eu acho que é uma acumulação de continuação. Isso aqui, eu acho que vai dar continuação a esse movimento que aconteceu. E aí, os preços entrando nessa faixa, some. O principal matéria-prima, quer dizer, o produto da petrobras, que é o petróleo extraído do pressão. E se isso acontecer, aí, como eu disse, tempestade perfeita para a petrobras. Muito bem, nós vendemos isso já faz tempo, foi no começo de fevereiro, foi no dia 6 de 2, por conta de acumulação e continuação da baixa, após um movimento de suporte muito importante. O que foi isso? Os preços romperam esse suporte bastante importante aqui, e aí entendemos aqui, já estávamos entendendo que estava se formando uma formação de continuação. Essa formação acabou sendo mais elaborada, mas agora parece que os preços estão rompendo essa acumulação, e agora a tendência é colocar essa amplitude aqui, que é a amplitude dessa última perna de baixo, que aconteceu em 1, 2 meses e meio, e colocar essa perna para baixo, que nos levaria a R$ 4,00, que é para onde nós achamos que está indo o petrobras. É isso aí, nosso objetivo de baixa, e o YouTube indica que vai chegar lá. O bairro do Rio Doce, nós também estamos com recomendação de venda, está aqui a recomendação, a poluição teria sido assumida cá em cima, porque foi uma reversão com estrela da tarde na reta de resistência de curto prazo. E também nessa reta passava no mesmo nível, eram duas retas, essa pequena retinha aqui de curto prazo e essa aqui de meia de curto prazo. Então, os preços deixaram essa estrela cadente, no dia seguinte, guerra para cima, guerra para baixo, eles deixam uma estrela da tarde, nós então, reversão com estrela da tarde, entramos na posição, e o objetivo da posição é o R$ 16,00 que está próximo de ser atingido. R$ 16,00 é um nível importante, de suporte, primeiro. Foi um nível aqui de um dos topos dessa pequena acumulação, não, dessa grande acumulação, na verdade, que aconteceu em 2006. Então, dois topos aqui nesse nível, e principalmente foi o fundo do Subprime. O fundo do Subprime é importantíssimo, né, por quê? Porque depois do fundo do Subprime, o Vale do Rio Doce subiu 180%. E foi exatamente esse nível que foi testado e foi o que segurou os preços. Então, isso aqui está ficando com cara de triângulo descendente. Quando os preços chegarem no suporte desse triângulo, que pode ser aqui no nível de 16, ou talvez possa ser aqui nesse suporte, nessa reta suporte, até porque isso que nós estamos vendo pode vir a ser chamado no futuro de, pode ser chamado no futuro de um triângulo simétrico. Então, chegando aqui, nós vamos observar, vamos prograr com o intraday de 5 minutos, vamos apertar o stop, ou talvez vamos simplesmente liquidar. Vai que o mercado, num dia, venha até 15, 60, a mínima, abra 16, venha 15, 60 e fecha 16, ou seja, nos produza um martelo, por exemplo, isso já é o dia para a gente liquidar. Então, baixa, média e longo prazo em Vale do Rio Doce, por quê? Porque a gente também tem condição de traçar essa reta, que foi rompida. Essa reta vem desde 1998, só que é 98, e isso aqui é 2011. Rompeu-se essa reta, a gente traça Fibonacci, e aí o primeiro número Fibonacci é R$8,00. Então, estou com muito espaço aí para queda, pensando no médio e longo prazo. E aqui, claramente, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, e aí uma grande acumulação. Então, isso aqui é, claramente, um processo de onda impulsiva para baixo. Então, isso aqui eu não sei exatamente, não vou me meter a contar as ondas. Eu acho que isso aqui pode ter sido a onda A, isso aqui é a onda B, e aqui nós estamos em alguma parte da C. Mas é muito, também não dá para descartar a possibilidade que isso aqui é a onda A, 2, 3, 4 e a 5 da A, e agora eu não sei, não me meter a contar a onda, eu só sei que, ó, isso aqui foi uma onda impulsiva, e agora nós estamos em uma onda corretiva para baixo, né, e não me atrevo a saber até onde vai chegar. Mas a gente tem uma noção, né, porque se subiu isso aqui, a gente não espera a correção Fibonacci. Então, quando ele chegar por aqui, ele vai se preocupar com isso, por enquanto é baixa no médio e longo prazo. E aqui, vamos ver aí, no curto prazo, pode fazer qualquer coisa, né, vamos observar e vamos ver. Isso aqui é a evolução dos nossos stops, tá. Vamos lá, Jorinha, algumas poucas perguntas dá para a gente responder. Ok, professor, você falou sobre dólar comercial, eu estava respondendo o chatinho desse atenção sobre dólar que você já tinha comentado. Não, não falei nada. Tá, então a primeira é dólar comercial. Estou aqui, o cara. Dólar comercial, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Então, nós estamos chegando próximo de um nível de resistência, que é 3,20, no dólar comercial. 3,20 foi esse topo que aconteceu em 2004. Em 2004, eu acho que foi mesmo a língua, em 2004. Depois, o mercado caiu muito. Então, esse topo aqui, que está 3,20, 3,25, deve oferecer resistência. É lá que nós estamos chegando agora, o mercado sentiu já, ou já está sentindo essa resistência. Deu uma pequena parada, mas está me parecendo aqui uma bandeirinha muito, muito lixuruca. E está me parecendo que vai dar continuidade alta. Nós tínhamos uma recomendação de compra no dólar, vou até mostrar aqui para vocês, de virados com lucro, mas, hoje, perdemos a posição, infelizmente, coisas que acontecem. Isso é uma coisa que a gente está sempre lutando, aonde colocar o stop. Nossa posição foi tomada aqui, do terminal do Parque 7. Por quê? Porque é bandeira de alta. Qual bandeira de alta? Está sempre no grato de área, a gente vê as nossas análises, sempre sempre no grato de área. Então, é essa bandeira aqui, mercado de capa, dessa bandeira, o retângulo. E aí, a gente compra. E aí, vamos para o intraday, administramos o intraday. O mercado deixou um fundo, dois fundos, três fundos, quatro fundos. E nós, por exemplo, ele estoura aqui a 3,098. E o mercado, infelizmente, hoje, abriu, deu uma lambida lá, a mínimo que foi 3,094, e subiu. Eu acho que não é muito problema, porque a gente pode comprar de novo, né? Eu acho que ele ainda está um pouco indefinido, porque essa pretensa bandeira pode ser mais trabalhada. Pode acontecer uma coisa assim, o mercado pode, de repente, dar mais uma paradinha aqui, faz isso, faz isso, faz isso. Acho que estaria nos conformes. E daí, a gente teria outra oportunidade para entrar, de repente, até no preço que nós saímos. Mas não é o que parece com esse fechamento, né? Não achei muita graça desse fechamento. Mas também não está muito conclusivo o que ele está assumindo. Eu acho que, em médio e longo prazo, é para cima. O dólar é para cima, é um fenômeno mundial que está acontecendo. O euro, vou mostrar aqui o euro para vocês, ele tem uma indicação espetacular de baixo, né? Que é o rompimento desse mil e um ponto dois. Mil e um ponto dois projeta aí um real, que é a paridade. É para lá que nós estamos vivos, indiscutivelmente. Vejam, isso aqui é um triângulo descendente. Os preços também fizeram o primeiro movimento, o segundo movimento. Agora estamos para o terceiro movimento e vão para a paridade. Acho que sem dúvida, talvez, uma bandeirinha aqui. É isso aí, Júnior. Próxima pergunta é cruz 3. Cruz 3. Então, Souza Cruz rompeu essa tremenda reta de suporte e também teve um primeiro movimento de baixa. E agora já rompeu esse outro movimento de baixa. E agora está em uma alta. Tivemos esse gap aqui, por conta da possibilidade de ser vendida, eu acho, se não me falo não é. E agora está se acumulando. Eu acho que isso tem característica de bandeira de alta, os preços devem subir aí para os 30. Ou melhor, testar o topo principal, né? Mas é o que dá para falar. Isso tem característica de bandeira de alta, sim, com certeza. Então, deve buscar o topo principal lá. Júnior. Então, nós estamos de olho em Sula ou estamos com a posição, nós estamos de olho, que está aqui na nossa janelinha de olho. E aí, em breve vai estar disponível para os nossos. Ué, peraí. Desenvolvências. Eu só fiz aqui. Deixa eu te mandar para lá. Então a gente faz assim, Ctrl V, aí eu ponho o estilo dela, carregar a Sul América, carrego, e aí eu mando o desktop mover janelas para de olho. E aqui no de olho eu estou organizando a minha alfabética vertical e aqui eu mostro para vocês sua, que está se acumulando uma formação que agora passa a ter mais características de que dará, se bem que agora no aftermarket ela melhorou um pouquinho. Eu tinha fechado aí nas mínimas do dia, fazia um chute de estar, estávamos desconfiados que isso poderia ser uma bandeira, mas agora está aparecendo que está descaracterizando um pouco a bandeira. Então, isso aqui fazendo um topo, ou seja, os 12,40 rompendo, essa acumulação se qualifica mais como um retângulo. E aí é esperar o teste do fundo aqui a 11,20. Eu acho que isso aqui tem toda a característica de retângulo. Mas como está acontecendo no meio dessa grande tendência lateral, a gente fica um pouco mais reticente, porque se estivesse acontecendo, por exemplo, aqui assim, se estivesse caído, se estivesse acontecendo essa grande acumulação aqui, por exemplo, entre 8 e 6, eu não teria dúvida, seria uma acumulação de continuação. Mas como isso aqui está preso dentro dessa força gravitacional, aqui nessa grande acumulação, desde 1910, 5 anos de acumulação, 1, 2, 3, 4, 5 anos, já tem uma acumulação. Então, a gente fica meio na dúvida, mas eu acho que tem toda a característica de ser um retângulo para dar continuidade abaixo. Vamos ver o que vai acontecer, se ele vai eventualmente romper isso aqui, ou se tentou ou não foi, ou se vai romper os 12,50. Romper os 12,50 eu acho que pode ser uma boa indicação de uma venda aí em Sulamérica. Júnior, infelizmente tem que ser a última, Júnior, que eu estou em cima da hora, tá? O Light 3. O Light 3. A gente está de olho em Light, para uma compra, porque nós entendemos que essa pequena retinha de resistência foi rompida, e os preços se acumularam em uma formação com cara de bandeira de alta. Ontem, quase que fizemos a recomendação aqui de compra, mas acontece que hoje já está ligando o sinal amarelo, né? Porque isso aqui talvez esteja, também, para fazer um pequeno topo duplo aqui. Essa reta também não tem muita, assim, importância, até porque se rompeu essa reta toda, a gente traça a Fibonacci daqui até aqui, você vê que o mercado já quase corrigiu 50% disso. Então, essa reta não tem, assim, ela tem um poder, só para dizer, um movimento curto, né? Então, a gente tirando essa reta daí, você vê que talvez o mercado esteja ali no processo de fazer uma acumulação aqui, deixar um outro topo aí. Então, inconclusivo, no longo prazo, no longo prazo, o mercado está daquelas situações que é difícil de analisar, porque está bem no meio aqui de um processo, pode estar assim, pode levar, pode estar assim, e está no meio. Então, eu acho que isso aqui, tudo vai mostrar ser uma acumulação de continuação. Se ele vai ser um triângulo descendente, provavelmente, vai ficar de olho, tá? Isso aí, né, gente? Eu agradeço a presença de vocês, um ótimo fim de dia e até a próxima quinta-feira. Boa noite.